E também acompanhou de perto, o Ney esteve lá em lote, o Havaí vinha com um time que fez uma pré-temporada e que estava preso ainda, estava preso. Como exemplo do que aconteceu ano passado, incrível coincidência da Chapecoense jogar melhor do que o Havaí, mas sair derrotada, né, Badardo? Verdade, a Chapecoense ontem, e concordo com o presidente Ney, a Chapecoense oscilou bastante, alguns bons lances, outros lances não tão bons, mas pelas oportunidades criadas durante todo o jogo, especialmente no segundo tempo, dos 30 minutos em diante do segundo tempo, o Chapecoense deu sufoco, pressionou o Havaí. O Havaí estava mortinho em campo, com o jogador a menos, estava rezando para terminar o jogo. E aí aconteceu aquele pênalti lá que acabou ocasionando a vitória do Havaí. Então, gente, faltou calma, faltou paciência, faltou tranquilidade e faltou competência na hora da finalização. E jogaram pelas pontas, né? As oportunidades aparecendo. Jogaram pelas laterais, insistiu muito pelo meio, o Havaí fechadinho lá atrás. Aí foi o grande lance do primeiro tempo, né? Até então, né? A falta cobrada pelo Rafael Murisco. E o Murisco também oscilando muito, né? Meu Deus do céu. E aí nós tivemos o Tuto acertando a trave e na volta o Mas... Caramba! Domina essa bola, meu filho. Domina a bola, querido, o Mazinho. Domina, filho. Aí Tuto e Mazinho... Que tu tenha a liberdade total para dominar a bola. Aí Tuto e Mazinho, eu achei que, sinceramente, jogaram, digamos, 40% do que sabem e o que podem jogar. Agora, vejam bem, eu não sei se eu estou errado e me corrijo. E que jogo franco, hein? Jogo de início de temporada mesmo, vai todo mundo para cima do outro. Me corrija se eu estiver errado. O Mazinho é o número 10 da Chapecoense. É o meio, é o coração. É o jogador que deve pegar mais na bola durante o jogo. Não seria isso, teoricamente? Só que foi o jogador que menos pegou na bola, durante todo o tempo que ele esteve em campo, foi o Mazinho. Por quê? Aí é que está. Por quê? Eu te digo, eu te respondo. Aí vai para o segundo tempo aí. Porque a zaga da Chapecoense abusa nos chutões. O meio não joga. A bola não passa pelo Cadu, pelo Luiz André, pelo Mazinho. A bola passa sempre por cima. Porque os zagueiros dominam a bola lá atrás e dão um chutão para frente. Exato. Entende? Então, o time não está jogando. Não tem mecânica de jogo. É, nesse vídeo aí que tal. E o Silvio Bido é um dos poucos, né? Que foram bem na partida. O Silvio Bido foi bem. Foi bem. Enquanto esteve em campo. Enquanto esteve em campo, olha, dá para dizer que é o melhor zagueiro da Chapecoense nesse início de campeonato catarinense. Sem dúvida. Porque o Rafael Murisco está irreconhecível, gente. Olha, entregou a bola. O que ele errou de saída de bola ontem foi impressionante. Eu nunca vi ele errar tanto assim. Olha aí, se não fosse o Nivaldo... Aí tirou, saiu na hora o Cadu. Ele ia cometer um pênalti antecipado ali o Cadu, né? É. A gente vai ver um lance daqui a pouquinho. Acho que foi o Rafael Santiago, né? Aí o Emerson Cris já em campo. Aí o Emerson Cris, olha... Esse lance também, olha. Dá uma olhada. Não, entrou porque não quis, né? Aí é uma. Aí vai ter um chute de dois. Essa aí, essa aí. Essa aí é para acabar. Olha só. Pelo amor de Deus, gente. Aí é para derrubar o treinador, né? Pelo amor de Deus. Aí não sabe. Olha aí a outra. Essa aí deu no goleiro. Deu no goleiro. Esse canteio que ele não marcou. Essa aí também. Olha só. Sabe? Então, eu falei na rádio, digo, gente, quem não faz, leva. Porque não é possível perder tanta oportunidade assim. Parece que eu estava vendo que uma hora o Havaí ia lá e ia fazer o gol e não deu o outro. Agora, a verdade é a seguinte, o Havaí aproveitou, digamos assim, essa ideia que se passa, que quem não faz, leva. E foi ali uma jogada. Agora, tem uma coisa. O Havaí não estava morto no jogo. Esse é o lance todo. Não estava morto no jogo. Durante todo o período. Só que a Chapecoense foi superior. Teve mais... Foi um jogo... Aí é o pênalti. Foi mais eficiente. Vamos ver. Olha lá. Aí eu vou te perguntar o seguinte, foi pênalti isso aí? Tu está perguntando a minha opinião? A minha opinião foi pênalti. Pênalti claríssimo. Para mim não foi. Pênalti claríssimo. Ele empurra com os dois braços o Medina e ainda toca com a perna esquerda por baixo. Não sei. Eu tinha fez, né? Não sei. Hum, quase pegou, né, Badá? É só tu ver a reação, não sei se tem aí. Veja a reação do Cadu Gaúcho e do William Amaral. O que o Cadu Gaúcho e o William Amaral fizeram com a ideia? Eu vou te perguntar de novo o seguinte, ó. Se o Jefferson tivesse mal intencionado, ele daria uma segunda oportunidade, não? Não, não daria. Não, não. Não, vamos. O Mauro Ovelha, que é muito coerente, lá em Ibirama ele reclamou e reclamou com razão da arbitragem. Ontem, depois do jogo, o Mauro Ovelha falou. Nós perdemos para nós mesmos. Não perdemos.